Senhor Presidente, Francisco de Assis Marcel Carvalho, presidente da sessão de hoje, em nome de quem cumprimento o primeiro secretário, o vereador Pablo Filho, o segundo secretário, o vereador Pedro Lucas Fernandes, senhores, senhoras, vereadores e vereadoras, funcionários desta casa, empresa, imprensa, galeria. O que me traz hoje, a esta tribuna, desta manhã, é algo que eu queria fazer há um bom tempo, há um certo tempo, desde que recebi o resultado das urnas, quero agradecer publicamente pelo reconhecimento da população pelo nosso trabalho. Mas antes disso, eu queria agradecer em primeiro lugar a Deus, sem a permissão dEle, tenho certeza que jamais estaria agora aqui na sua tribuna. Sem a permissão dEle, não teria sido eleito em 2012, e muito menos reeleito em 2016. Segundo, agradecer a toda a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, minhas primas, primos, que se enviaram de forma incondicional da nossa campanha, não foi fácil, não foi fácil, não é fácil, Bárbara, minha amiga Bárbara, vereadora Bárbara Soeiro, uma reeleição onde você tem, onde não se pode contar com o apoio da Prefeitura de São Luís, e os seus adversários contam com esse apoio, é muito difícil. E agradecer a toda a minha equipe de campanha, meus amigos, registrar, as pessoas que estão aqui hoje, não vou poder registrar todos hoje, são muitas pessoas. Nossa companheira Jo, que trabalha no nosso gabinete, nosso amigo Igor Penalva, Penalva, pessoas que não são do Gabinete, mas que encamparam a nossa luta, a minha amiga Sueli, o doutor Paulo, que está linda aqui também, a X, nossa assessora de comunicação, a todos os meus amigos e amigas que acreditaram na nossa proposta, acreditaram no nosso projeto, e agradecer publicamente também ao meu amigo, o vereador Roberto Rocha Júnior, juntamente com o nosso senador Roberto Rocha, abriu as portas do partido PSB, e hoje meu orgulho de fazer parte de um grande partido, e me sinto em casa, vereador. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de ser candidato e hoje ser vereador pelo PSB.